E aí, família 5 players, como eu tinha dito, 15 likes no meu vídeo anterior, eu ia fazer uma continuação de Assassin... Não, peraí, Sniper 3D Assassin. Então, vamos continuar esse jogo maravilhoso, que eu sou muito boa. Vamos lá, vamos jogar. Hoje eu tô aqui sozinha, que ela não quis participar comigo, e ela está ali. O Fugiones está ali, jogando, e os nossos outros participantes não estão aqui presentes, pois um está trabalhando e o outro está em casa com preguiça. Mas fazer o que? A gente continuou sendo uma vida, a gente segue a vida, assim, linda, maravilhosa. E aí, galera, e ela resolveu aparecer na Gameplay. Salve! Onde que a gente estava mesmo? Ah, mesmo, não lembro. Você vai ficar aqui? Senta aí. Ai, muito esquisita. Então, vamos lá. Missões... Eu nem lembro como que... Eita, eu preciso de um negócio aqui. Ai, será que eu tenho dinheiro? Tenho, 3 mil... Não, não vou ter. Puta merda, vou ter que fazer um bagulho ali pra ganhar um dinheiro. Puta que pariu. Puta que pariu, hein. Vai fazer o que, né? Então, um negócio aqui que eu tinha visto, esse aqui, ó. Que é crimes procurados. Ele, eu jogo e ganho 760 dinheiro, né? Fazer o que? Tem que fazer isso pra continuar, né? Eu tô pobre. Tem que ganhar dinheiro pra continuar jogando. Que legal, né? Tipo, você vai ter que atualizar a arma, pelo que eu entendi. Pra poder jogar. Olha lá, tem que achar o carinha do boné verde. Tem que manter o chantageista. Mate o chantageista. Manter o chantageista. Tem que matar. Olha só, pegando, né? Então, vamos lá. Cadê o chantageista? Não quer jogar mesmo? Faz tempo que eu não jogo? Ali ele. Vamos dar mais um zoomzinho. É a cara de boné verde. Eita. Como é que é tira mesmo? Ai, caralho. Eita periquita, velho. O cara vai fugir. Ai, caralho. Eu não acredito que eu fiz isso. Que raiva, velho. Eu vou lá fugir, velho. Não, merda. O que que eu fiz ali, gente? Ah, cancela. Propagando caralho. O que eu decidi desligar a pôr da internet? Ah, pronto. Pronto. Ai, esqueci a outra também. Ó, tá tudo desligado agora. Caralho. Vamos lá. Cancela. Você tem certeza que saiu? Beleza. Vamos repetir essa bagaça. Vamos ver aqui. Que essa bosta. Nossa, eu não acredito que eu ia tirar, gente. Que bosta. Na boa. Por que que isso aconteceu? Vamos lá. Vamos matar esse filho da puta. Ele tá ali, ó. Ele já tá ali. Beleza. Cadê ele? Aqui. Aqui. Ah, o importante é matar. Não tem que deixar ele na cabeça. O importante é matar. Matando. Olha lá. Menino na costela. O importante é deixar no chão. O corpo no chão, ó. Ganhando dinheiro. Beleza. Vamos lá ver se já dá pra comprar a porra da melhoria da arma. Porque, né? Não sei. Porque tem que gastar dinheiro toda hora pra poder continuar matando todo mundo. Beleza. O que aconteceu aqui na bagaça agora? Ai. Ai, daí, peixe. Oxi. Vamos lá. Agora vamos melhorar essa porceta aqui? Agora tem. Agora tem o dinheiro. Melhorou. Confirmado. O que que melhorou? O que que aconteceu? Nada. Aconteceu merda nenhuma. Continua? Nada. Vamos lá. Missão. Tem que ir atrás das linhas inimigas. Depois que uma batida saiu errado, o policial Jones Smith acabou preso em um telhado com criminosos. Limpe o caminho para o policial. O idiota do policial está no telhado. O policial Jones Smith acabou preso em um telhado com criminosos. Limpe o caminho para o policial. O idiota do policial está no telhado. Cadê? Um... Pressão assassino... Cadê outro? Tirar aqui da mira. Cadê outro? Cadê outro? Cadê outro? Cadê outro? Tá carregando, por Deus do céu. Oxi, é o que agora? Homem-Aranha? Matei outro. Ali outro. Ó, vai na cabeça, hein? Nossa, matei na cabeça. Sou muito boa. Mentira, sou horrível, você não viu? Deixei o cara fugir. Tem outro ali, ó. É bem na coluna. Calou. Mas, acho que acabou, né? O policial foi embora, acabou, né? Aí, pronto. Ganhei sete mil. O que é um grau alto agora, hein? Que é um grau bem alto, hein? Vamos lá. Agora. Ih, cara. Beleza. Medo do escuro. O que que será essa bagaça aqui? Medo sonhos. Oh, propaganda. Que periquita, velho. Liga a pola da internet, já. O jogo tá ficando zoado. Iniciar a missão, que eu já tenho todos os itens. Então, vamos iniciar a missão, que paga muito pouco. Vamos fazer o que, né? Uma tosse. Acho que eu vou morrer. Antes de eu morrer, pode me contratar. Mate o atirador. Após deixar o esquadrão de elite russo, o senhor Vodkov, foi encontrado para matar alguns dos atiradores mais procurados. Elimine-o antes que ele receba uma recompensa por matar você. Porra, o cara quer me matar. E aí, o cara tá onde? Como é que eu vou saber quem eu tenho que matar aqui? Tá vendo alguém? Não tô vendo ninguém. Como é que eu tô ficando louca? Não tô vendo ninguém. Cadê o cara? Quem que eu tenho que matar aqui? Onde que eu fui a visitar daqui? Caralho. Ele tá andando em um telhado próximo. Spoiler. O jogo mesmo dá spoiler. Ai, que legal. Eu não vi ninguém. Eu juro que eu não vi ninguém. Aqui tá todos os telhados. Cuidado. Eu não avisto ninguém. Não vejo ninguém, não. Mas pode me ajudar a achar um cara aqui? Vou matar? Ah! Ah, nossa, mano. Nunca ia ver o cara. Olha a mesinha. Para logo, viada. Ah! Para! Roubo! Agora eu sei onde tá o cara. Você viu? Nunca ia achar o cara ali. Impossível achar. Tá uma pequenininha. Beleza. Agora eu já sei onde esse viatá. Agora é só matar ele. Morreu? Duas vezes. Ai, caralho. Ai, agora eu matei. Não, mas teve uma outra também que eu atirei errado. Aí o cara fugiu. Pronto, matei. Não foi da cabeça, mas eu matei. Eu fui da puta. Fazer o quê, né? Só tinha que matar. O importante era matar. Então, matei. Não quer aparecer um pouquinho aqui, amor? Vamos lá, que tem que... Agora o Marido vai participar. Salve. Ai, que beleza. Deixa um like aí, hein? Deixa um like. Quinze likes eu continuo o vídeo. Demorei, mas eu continuei. É, tem que melhorar essa arma aí, hein? É, tem que melhorar para continuar jogando. Tá rica, hein, gata? Ah, lógico. Quero comprar aquela lá que custa R$989,00. Como que é? Milhões? Ah, é um tinguero, hein? Milhões? Bom, só pra vocês aí. E foi embora, me deixou sozinha de novo. Mas tudo numa boa. Olha, o cabelo tá horrível hoje. Tá. Se eu tô falando de jogo, eu tô falando de beleza. É beleza. Tá tudo beleza. Agora a recompensa é de R$1.474,00. Porra, mano. Gente, não esquece de deixar aquele like. Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal. É legal. Tem vários gameplays aí também, se vocês quiserem curtir. Deixar aquele joinha. Seria bem legal. Derrube o atirador. Os skinheads andam tocando o terror. E agora estão tentando eliminar todos os estrangeiros. Um deles está perseguindo um grupo de turistas na rua. Proteja-os. Olha, tá vindo ali o cara. Tá todo mundo correndo aqui. Ai, carai. Cadê o cara? Ali, ó. Ai, carai. Nossa, hoje eu tô muito ruim, velho. Na boa. Ai, o cara vai matar o outro. Porra, matou. Porra, mano. Eu tô ruim hoje. Sério. Tô muito ruim. Não, agora eu vou matar ele. Eu vou matar, é sério. Vou matar. Tem que matar. Não pode morrer de novo, mano. Nossa, como eu tô ruim hoje. É que eu tô um pouco nervosa. Tô sozinha, né? Então deve ser isso. Cadê o cara? Ali. Ó, gente. Pronto. Agora, não foi na cabeça. Como eu queria, mas matei. Foi no braço. O cara ficou aleijado já. Já não tenho mais o braço. Direito, esquerdo. Sei lá. Direito, esquerdo. Vou matar mais uma aqui. Finalizar essa game play. E você já vai fazer igual o Johnny. Você cantar na game play e falar live. E quando tá na live e falar game play. É a última. Ah, tem que melhorar aqui o negócio também. Pô, é caro, né? Mas beleza. Vamos fazer mais. Isso. Agora, a última. E vamos encerrar essa game play. Tem que continuar o jogo depois, né? Tem que deixar mais conteúdos pra depois. Após diversas tentativas frustrantes de hackear o banco. Tom Coder resolveu secar todo o dinheiro usando Forças Brutas. E aí, Jota, meu querido, espero que vocês gostem, participem com a gente. Deixa o like, se inscreve aí. Vamos ver se a gente tá aqui, se a gente tá aqui. Já fizemos várias lives hoje. E quem é o cara? Um abraço pra todo mundo aí. E aí, Italo, meu lindo, vai chegando ali, ó. Não sei quem é o cara. Ah, o cara é que é... Peraí, gente. Deixa eu ver aqui direito. Se eu entendi quem era. Que eu brisei. Corrida é bom que tem... A sala sempre tá cheia, né, Mami? E aí, é suave, né? Um salto pra vocês aí que estão participando aí com a gente. A menina tá ali fazendo game play. Nani, me ajuda. Ó, eu deixei o cara fugir. Deixa eu desculpar essa câmera pra cá. Melhor assim. O cara fugiu, mano. Eu não sei quem era. Eu sou alguém que tá com o celular. Que eles queiram fazer uma chamada. Esse não tá com o celular. Eu não sei quem é. Aí, aí. Não. Ele tá com o celular? Tá. Vai, cara aí. Tá, vai, vai, vai. Nossa. O cheiro foi bom, né? Foi matar. Matei. É, mas era ele mesmo. Enfim. Eu vou terminar essa game play com a Elaine. Que ela veio dar um tchauzinho. Para a família, cinco players. E eu não lembro, acho que foi o Ítalo que pediu pra me mandar um beijo nos comentários do vídeo. Eu não lembro. Mas um beijo pro Ítalo. Que hoje ele ganhou uma mega surpresa. Virou um Smurf. Um Smurf da live. Mas deixa o joinha. Se inscreve no canal. E 15 likes. Eu continuo a série Sniper 3D. Um beijo pra todo mundo. E até mais. Tchau. 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 Tchau.